Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra aos altos homens Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra aos altos homens Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai, Todo-Poderoso Nós nos louvamos, nós nos bendizemos Nós nos adoramos, nós nos glorificamos Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra aos altos homens Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra aos altos homens Os que tirais o pecado do mundo Têm de piedade de nós Os que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra aos altos homens Os que tirais o pecado do mundo Os que tirais a direita do Pai Têm de piedade de nós Somos, sois o Santo, somos o Senhor Somos o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Glória, glória, glória a Deus Glória, glória a Deus Nas alturas e na terra aos altos homens Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra aos altos homens Amém Amém Música Amém Amém